O ITI é uma autarquia ligada à Casa Civil, da Presidência da República, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que existe já há 18 anos e que é responsável, essencialmente, por certificado digital, assinatura digital, carimbo de tempo, certificado de atributos, enfim. É uma plataforma que está intrinsecamente ligada à questão da confiança digital. Com relação especificamente ao momento, eu queria dizer que segurança da informação é um desafio diário de todas as organizações. O que a gente tem de mais recente é essa ênfase do governo em relação à digitalização de sistemas, e isso é um caminho sem volta. Fica imprensado pela questão da economia, de realmente agilizar, de atender melhor o cidadão. A tecnologia propicia. E um outro ponto importante do momento é essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que a Ana Paula já mencionou, que realmente vai mudar muito a maneira como as organizações pensam hoje em manter suas bases de dados e como trabalham isso e os riscos associados a manter essas bases de dados internamente. Do ponto de vista de TI, a gente poderia dizer que, no que tange à pessoa jurídica, essa plataforma de certificado digital, assinatura digital, manifestação de vontade, é um sucesso. A gente olha, se a gente olhar isso como um iceberg, a gente vai ver que a pontinha lá, a gente fica pensando no certificado de pessoa física, que, na verdade, a gente tem poucos em relação à população brasileira. Mas, com relação à pessoa jurídica, 70%, 80% das empresas já usam isso, e usam isso nas transações, nos seus serviços com o governo e também entre empresas. A gente tem vários casos de sucesso de empresas que usam a assinatura e o certificado digital para as suas transações. Vou citar algumas aqui, como o Boticário, como o Rumo Logística, como o Leroy Merlin, nos seus contratos, com grande agilidade de tempo e economia de recursos, de papel, como nas suas transações com seus franqueados, enfim. Embora ainda a gente considere que seja pouco. Com relação ao uso do certificado digital em si, ele tem um tremendo potencial para reduzir o volume de dados armazenados em relação às pessoas, porque ele já identifica a pessoa. A assinatura feita com certificado digital tem total respaldo jurídico, equivale a uma assinatura feita à mão e dispensa o cartório. Então, nesse sentido, por exemplo, se você hoje... Esse é um exemplo que eu gosto de usar, porque eu uso muito o Lórias Online, e eu tenho que ter um cadastro em cada uma delas com uma senha e o potencial de vazamento disso com login e senha. Todo mundo sabe que é muito grande, login e senha é uma coisa totalmente insegura. E se essas lojas virtuais passassem a aceitar o certificado digital, poderiam abrir mão desse cadastro, porque ela sabe que a pessoa que está ali comprando é ela, se identificou com o certificado digital. E bastaria, então, coletar o endereço de entrega, já que o problema do pagamento não existe, porque elas sempre esperam receber primeiro antes de despachar a mercadoria. Então, é só um exemplo bastante simples do potencial que a gente vê nas transações com o governo, mas a gente tem um potencial muito maior que a parte de baixo do SBR, que a gente fala que é a identificação de equipamentos. Hoje, isso já é uma realidade em relação, por exemplo, a todos os equipamentos de emissão de nota fiscal eletrônica, todo o sistema de pagamentos do Brasil ocorre através de certificados assinados com o padrão ICP Brasil. Nós estamos trabalhando no reconhecimento multisertificado entre países, especificamente Uruguai e Argentina agora, mas a ideia é estender para a União Europeia, o comércio internacional. Então, tem muitas frentes aí que a gente vem trabalhando. Eu não vou tomar todo o tempo, mas a gente vai falar mais adiante. Mas o grande desafio, resumindo aí, seria agora estender o uso certificado a um preço acessível para a população brasileira, e associando isso com o novo processo de identificação, da identificação do DNI, que esse é realmente o grande desafio para a gente no momento. Obrigado. Obrigado.